Alô, alô! Começa agora mais um vídeo do Alô Ciência, eu sou o Marques e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pedidos de adiamento do Enem. Antes de mais nada é importante lembrar que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, funciona como a porta de entrada para as universidades federais do país. E do que exatamente se trata essa discussão sobre adiar ou não adiar o Enem? O que acontece é que na pandemia as escolas fecharam suas portas com o objetivo de conter a circulação e contaminação de pessoas e obviamente nem todas conseguiram aplicar o sistema de ensino à distância de forma eficiente. Então as desigualdades que já existiam no sistema educacional se tornam ainda mais gritantes. Por conta disso, diversos órgãos e entidades como a Secretaria Estadual de Educação, o Conselho Nacional de Educação, a União Nacional dos Estudantes e estudantes secundaristas de diversos movimentos têm solicitado ao Governo Federal o adiamento dessa prova. Vale destacar ainda que as Secretarias Estaduais de Educação ressaltaram que o MEC não tem ajudado em nada a melhorar as condições de ensino nos estados. A resposta do Ministro da Educação, Abraham Leintraub, que já foi tema de outros vídeos nossos aqui, foi que a pandemia atinge a todos. E como o Enem é uma competição, todo mundo seria prejudicado da mesma forma. Ele disse ainda que a aula à distância é considerada a aula dada e que tudo isso, em torno de pedidos de adiamento do Enem, não passa de uma grande bobagem. O ministro finge desconhecer que a realidade é bem diferente e que, na verdade, o índice de sucesso no Enem muda muito quando a gente analisa as diferentes classes sociais no Brasil. Um a cada quatro estudantes da classe média obtém sucesso ao realizar o Enem. Esse número muda para um a cada seiscentos estudantes quando a gente está falando de classes menos privilegiadas. Então, é uma situação que já tinha desigualdade normalmente. Com a pandemia, isso se acentua ainda mais. Ele diz ainda que o Brasil precisa seguir, que a vida não pode parar, que os estudantes deveriam estudar pelos livros, pela internet, falar com seus professores e focar no seu projeto de vida. O que o ministro ignora é que o problema da desigualdade no Brasil não se resolve só com força de vontade à busca de um livro ou de uma aula online. A realidade é bem diferente. Na verdade, se a gente for analisar os dados, a gente vai descobrir que até 2018, 67% dos domicílios brasileiros tinham acesso à internet. Quando a gente faz um recorte social um pouquinho mais aprofundado, esse número cai para 40% nas classes D e E e ele é de 99% na classe A e 94% na classe B. Isso porque a gente não está nem falando da qualidade dos aparelhos, da velocidade da internet e etc. Que são dados que aprofundam ainda mais essa desigualdade. O ministro chegou a dizer também que quem quer adiar o Enem faz isso com interesses políticos. E aí eu vou concordar em parte com o ministro, porque entrar numa faculdade pública pode ser sim um ato político. O problema é que quando o ministro fala isso, na verdade ele quer desqualificar qualquer manifestação contrária ao governo como se houvesse uma grande conspiração de diversos setores para derrubar o desgoverno que a gente tem hoje no Brasil. Ele diz também que mantendo o Enem a gente vai conseguir selecionar para daqui a 10 anos os melhores médicos, contadores, engenheiros, enfermeiros. E eu fico na esperança da gente conseguir ter um ministro da educação melhor. De repente um que entenda de educação. Disse também numa fala bastante racista que daqui a alguns anos quando surgir a próxima epidemia lá na Ásia nós teremos os melhores médicos para combater essa epidemia. Isso na verdade, ministro, se faz com investimento em saúde, educação e ciência. Que é exatamente o que o seu governo não tem feito. Bom, o que fazer então? Em entrevista concedida ao jornal Nexo, que está linkado aqui no post, o professor da Faculdade de Educação da USP, Ocimar Alavarsi, sugere que o ideal seria uma nova agenda para o Enem. Que fosse construída em conjunto do MEC com a Secretaria Estadual de Educação, já que são elas que cuidam do ensino médio no Brasil. Bom, essa parece ser uma saída bastante razoável, dado o tamanho da crise gerada pela pandemia. Outros países, como Itália, Estados Unidos e França, já reelaboraram o seu calendário escolar, os seus respectivos exames de ingresso nas universidades. As últimas notícias que a gente tem em relação a esse tema, até a data de gravação desse vídeo, é que na terça-feira, dia 19 de maio, o Senado aprovou um texto base que adia o Enem. Esse texto agora precisa passar pela Câmara dos Deputados, para depois chegar às mãos do presidente Bolsonaro para que ele finalmente assine. Nos resta, nesse momento, continuar fazendo pressão para que o Enem seja, de fato, adiado. A gente sabe que a gente tem uma tarefa grande na mão, porque o governo Bolsonaro não só é inimigo da ciência e da educação, mas também da classe mais pobre desse país. Bom, por hoje é isso. A gente pede que vocês divulguem o vídeo, se inscrevam no canal, para ajudar a compartilhar materiais de educação e divulgação científica de qualidade. E nos vemos no próximo vídeo, ou quando tivermos mais fichas.